E eu, eu nada sou sem ti Eu gostaria de, nesse momento, convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 103 Salmo 103, onde está escrito assim Bendize, ó minha alma, ao Senhor E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades Quem sara todas as tuas enfermidades Quem da cova redime a tua vida E te coroa de graça e de misericórdia Quem farta de bens a tua velhice De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos Manifestou os seus caminhos a Moisés E os seus feitos ao povo de Israel Esse Salmo começa de uma forma muito peculiar O salmista conversando com a alma dele O salmista dando o conselho para a alma dele Você já aconselhou sua alma? Você já disse para ela? Minha alma, ei, para de pensar Esse negócio aí que você sabe que está errado Então porque você língua, para Você já falou? Já falou? Já ordenou para o seu corpo? Chega de produzir espinha no meu rosto Bem, o salmista aqui está falando com a alma dele Mas quando chega no versículo 7 Que é o que está me interessando nesse momento Ele diz que o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés E os seus feitos ao povo de Israel Por que será que Deus fez essa separação? Os caminhos ele manifesta para Moisés Os seus feitos manifesta ao povo de Israel Se eu tivesse que escolher, eu escolheria os caminhos Porque entre Moisés e o povo de Israel Quem entrou em muito mais contradições foi o povo Porque eles tinham os feitos do Senhor manifestados a eles Mas Moisés conhecia o seu caminho Por exemplo, se nós olharmos naquele momento crucial Quando eles estavam em Pirairote Eles tinham diante deles o mar vermelho Mas como quando o povo desesperou Moisés disse, não tem mais E veja o grande livramento que o Senhor hoje vos fará Como que Moisés pôde manter tamanha calma naquela hora Onde todo o povo tinha entrado em pânico Desespero mesmo Porque Deus havia manifestado os seus caminhos para Moisés Foi Deus que disse para ele Eu vi o sofrimento do povo Eu ouvi o seu clamor Eu desci para tirá-los da terra do Egito Da casa de escravidão E levá-los à terra que manda leite e mel Então se Deus falou Não precisava saber como Ele iria fazer Uma das coisas que nós estamos fazendo nesse tempo É vivenciar esse momento tão precioso Eu me lembro que quando a pastora Helena falou comigo Que nós íamos fazer Israel Israel, mas vindo para o Egito Para depois fazer o caminho que os hebreus fizeram Por terra, até a terra prometida Eu pensei Sinai, do Monte Sinai ao Monte Sião Eu vi uma ponte Eu falei com a pastora Helena Eu vi uma ponte do Sinai para Sião Sinai representa a lei Sião representa a graça Sinai é H Sião é Sara Eu vi tudo isso Eu me preparei tanto Eu memorizei o livro de Gálatas Para pregar Hum, não deu Deus disse na pura Eu só tinha que estudar Gálatas Era só para isso O que? Valeu Teve a quarentena toda E o negócio saiu diferente Mas uma coisa é certa Eu aprendi Que Uma verdade Aliás A verdade É que Deus tirou o seu povo do Egito E quando a gente sai do Egito A gente deixa muita coisa para trás E uma das coisas que a gente deixa para trás É a miséria da escravidão Ontem quando nós estávamos naquele barco Eu senti um pulsar no meu coração De quem está saindo do Egito O que foi que nós deixamos no Egito? A mesma coisa que o povo de Israel deixou A escravidão A dor A humilhação A vergonha Mas quando eles saem do Egito Mas quando eles saem do Egito Fica patente na vida deles Nós temos o Deus verdadeiro Porque ninguém acreditava que aquele povo tinha o Deus verdadeiro Quem tinha o Deus verdadeiro Eram os egípcios Porque para eles Deus verdadeiro Era Deus Que vem a favor do seu povo Que livra o seu povo Que não deixa o seu povo sofrer É Deus que requer sacrifício de muito ouro De muita prata Nós vimos isso na pessoa Daquela meretriz De Raabe A meretriz de Jericó Ela quando começou a ouvir as notícias Que chegavam no prostíbulo dela Cada um Cacheiro viajante Chegava dizendo uma novidade Ela foi ouvindo, ouvindo E quando ela pregou Ela pregou O Deus de Israel Para aqueles espias Ela disse O Senhor vosso Deus é Deus Lá em cima nos céus E cá embaixo na terra Aquilo foi uma coisa tremenda Por quê? Porque aquela mulher estava ciente O Deus desse povo É um Deus que não requer ouro nem prata Porque eles nunca tiveram para dar Mas esse Deus derrubou Todos os deuses egípcios Então esse é o Deus verdadeiro Esse é o Deus possível para mim Esse é o Deus que não precisa do ouro e da prata de ninguém Esse é o Deus que pode ser meu Deus Esse povo quando sai do Egito Eles tinham esse Deus Que não precisa de nada Que não precisa de nada da gente Quantas vezes nós estamos Dizendo Somos cristãos E nós estamos indo Atrás do que Deus vai fazer por nós Atrás do que Deus vai fazer Há um momento Está lá em João No capítulo 1 A partir do versículo 35 Quando João está sentado com dois dos seus discípulos Ele vê Jesus passando e diz Eis o Cordeiro de Deus Aqueles dois discípulos se levantam E seguem Jesus João ficou sozinho Aqueles dois discípulos não pediram transferência Não pediram carta de transferência Se passaram para Jesus Jesus quando viu que ele os seguia Perguntou Que buscais O que vocês querem de mim Eles dizem Rabi Onde assistes E Jesus diz Vinde e vede E eles foram E nós sabemos Que nunca mais eles deixaram Jesus Um deles era André Irmão de Simão Pedro Nunca mais deixaram Jesus Por quê? Porque Jesus foi apontado para eles Como o Cordeiro de Deus E quando eu sigo Jesus Olhando para ele E vendo nele O Cordeiro de Deus Eu sigo alguém que já fez tudo para mim Ele já levou a minha morte Ele já se fez maldição em meu lugar Ele já me constituiu reino e sacerdote Ele já me deu vida eterna Tudo Está tudo pronto Então eu sigo Jesus Pelo que ele já fez E não pelo que ele vai fazer E quando eu sigo Jesus Pelo que ele já fez Eu nunca vou deixá-lo Essa é a nossa situação Quando saímos do Egito Quando nós saímos do Egito Nós deixamos a orfandade para trás Nós deixamos a ira para trás Nós deixamos a maledicência para trás Nós deixamos tudo aquilo Que nos impede O nosso crescimento Sabemos que na caminhada De Israel Para a terra prometida Houve esse deserto que nós estamos passando Às vezes pensamos Esquecemos E achamos Que o povo saiu do Egito E entrou na terra prometida Não Houve um deserto de 40 anos Há um momento Lá em Cantares Que o coro pergunta Quem é esta Que sobe do deserto E vem encostada no seu amado Quer dizer Israel Que ela vinha totalmente Dependente de Deus Para tudo Para alimento Para roupa Tudo Tudo o que eles precisavam O único meio De se atravessar o deserto É encostado em Deus Como diz Pedro Lançando sobre ele Toda a nossa ansiedade Porque é ele que tem cuidado de nós Nesse caminho Muitas coisas aconteceram Aquele povo Principalmente a última geração Dos judeus Eles nasciam E cresciam no colo da mãe E da avó Ouvindo Ei, você nasceu aqui Mas você vai para Cana Todo judeu nascia e crescia Ouvindo Você nasceu no Egito Mas você não é do Egito Você nasceu no Egito Mas você não é egípcio Na última geração Eles começavam a apontar para Canaã Quando chega no limiar da terra prometida Lá em números 13 Deus manda Moisés fazer Tipo uma polícia secreta Para ir olhar Para espiar a terra Moisés pegou um príncipe de cada tribo E mandou que eles fossem para olhar o Negebi Entrando pelo interior Fossem até o mar e olhassem a terra Se era fértil Olhassem se as cidades eram fortificadas Tudo E trouxessem frutos da terra Eles foram Ficaram 40 dias Trouxeram os frutos da terra Mas trouxeram uma reportagem derrotista Olha a terra é boa As cidades são fortificadas Mas não é para o nosso bico Não poderemos entrar Porque lá tem gigantes Gigantes Quer dizer O nosso Deus é fraquinho Deus não precisou deles Para tirá-los do Egito Deus não precisou deles Para arrebentar Com toda a cultura dos egípcios Com todos os rebanhos Todas as plantações Tirar o herdeiro do trono Acabar com o exército do Egito Deus não precisou de nada disso Agora Deus ia precisar de alguém ali Para cumprir a promessa que ele tinha feito Eles disseram que os gigantes Diante dos gigantes Eles se viram como gafanhotos E os gigantes olhavam para eles Como se fossem gafanhotos Deus disse então Se vocês se viram como gafanhotos Como vocês se veem É assim que vocês são Gafanhotos morrem no deserto Vocês vão morrer no deserto Então uma coisa Nós precisamos saber Esse povo falhou Depois de ter visto Todas as maravilhas de Deus Eles não achavam Que Deus Podia fazer Nós entramos no Egito Saímos do Egito Com uma impressão Que eu tenho ouvido de todos A falta de higiene A pobreza Saímos de lá mal impressionados Eu gostaria de lembrar para os irmãos Que só existem dois reinos É o reino da luz E o império das trevas Neste mundo E Jesus foi muito claro No seu sermão profético Lá em Mateus 24 Quando ele disse que haveria Nação contra nação E reino contra reino Nação contra nação Nós temos visto demais Mas reino contra reino Só tem esses dois O império das trevas O príncipe é Satanás O reino da luz O príncipe é Jesus Agora esse império das trevas O mesmo império que está sobre o Egito Está sobre a França Itália Estados Unidos Onde for meus irmãos É o mesmo império Quando nós olhamos Quando nós olhamos O Cairo E nós olhamos Por exemplo New York Ah, muito melhor New York Porque afinal de contas Os banheiros são lindos Tem sempre papel higiênico São perfumados Eu entro com o meu carrinho Fecho a porta E estou dentro do banheiro Espaçoso Maravilhoso As vitrinhas São super arrumadas Os restaurantes Lindos É tudo limpo É tudo confortável Meus irmãos Mudou a aparência Está tudo maquiagem Maquiado O imperador dali é o mesmo É Satanás Ele nos impressiona pela beleza Ele nos impressiona de forma Que nós desprezamos o Egito E nós nos apaixonamos Pela Holanda Por exemplo É o mesmo império É a mesma miséria É o mesmo inferno Possivelmente no Egito Você não vai encontrar As casas de prostituição Que você encontra pela Europa Pelos Estados Unidos Canadá Mas É o mesmo império A diferença são as castas Como elas atuam É desagradável Você estar no lugar Onde você tem mosca Onde você tem sujeira E tudo é diferente Do que queremos Eu não estou criticando Quem viu isso Porque ninguém A gente não pode gostar disso Eu só quero que nós saibamos Que o principado Que atua no Egito É o mesmo que atua Na Europa Nos Estados Unidos Na América do Norte E mesmo na América do Sul Mas Quando Deus tirou Seu povo do Egito Ele tirou do Egito Ele tirou dessa humilhação Dessa vergonha E quando Jesus Cristo Quando Deus Nos transportou Do império das trevas Representado no Egito Ele nos transportou Para o reino do filho Do seu amor Então Nós fomos transportados É preciso Que em toda Essa peregrinação Que nós estamos Fazendo Nós lembremos De uma coisa O que foi Que nós deixamos No Egito É preciso Que a gente Ainda aqui na Jordânia Deixe o que é do Egito No Egito Nós precisamos Voltar para o Brasil Tendo saído Do Egito O que foi Que você Tinha que deixar No Egito Que dor Foi essa Que você Estava carregando E que você Tinha que deixar No Egito Que praga Velha Era essa Que existia Na sua vida E que você Tinha que deixar No Egito Será que você Não está carregando Você veio Direto Para o Egito Alguma coisa Você tinha que deixar Lá Qual foi a bagagem Que você Tinha que deixar E não deixou Qual foi A bagagem Que você Tinha que deixar E você Não deixou Existe Existe alguma coisa Na nossa vida Que precisa Ser deixada E se nós Não largarmos Isso no Egito Foi em vão A nossa viagem Porque existe Muito sacrifício Aqui Existe sacrifício De tempo Existe sacrifício Monetário Existe sacrifício De tudo É preciso É preciso Que nós Deixemos Até as nossas Dores físicas No Egito Porque tem Pessoas Que tem dores Aqui Dói aqui Dói ali Dói lá Dói aqui lá É preciso Que fique no Egito Às vezes Temos hábitos Velhos Eu costumo dizer Que hábito É uma segunda Natureza Temos hábito Vocês sabem Uma das coisas Que arrebentou Com a população De Israel Porque nós Lembramos Que Deus Tirou Todos Os judeus De Israel Todos Saíram Do Egito Todos O que corria O risco De ficar Era o filho De Moisés Se não tivesse sido Circuncidado No caminho Ia ficar Todos Os judeus Foram tirados Do Egito Mas só Dois Deles Entraram Na terra Prometida Josué E Caleb Deus Levou Toda Aquela População Por que? Porque Eles tinham Que tirar Deus tinha Que limpar O Egito Que estava No povo Eles saíram Do Egito Mas carregaram O Egito Com eles Eles tinham Saudade Eles lembravam Quem nos dera Morrer Comendo Ao lado Das panelas Cheias de carne Do Egito Era melhor Morrer Com a boca Cheia de carne Quantas vezes Nós estamos Seguindo a Jesus Cristo Pedindo a ele A carne Do Egito O pepino Do Egito Nós queremos Que Deus Nos dê Quantas vezes Nós temos pedido A Deus O melão Do Egito Quando Deus Quer que olhemos Para frente E venhamos A agradecer A ele Pelo que temos Hoje O que foi Caminhar Sobre as águas E foi O que ele fez Conosco Dando o navio Que nunca tinha Transportado turista Mas nós viemos E chegamos Então O que foi Que nós tínhamos Que deixar No Egito Que tem acompanhado Talvez a insatisfação Estamos Estamos insatisfeitos Sim Está faltando Alguma coisa Está Agora mesmo Está faltando A fogueira Agora está faltando A fogueira Amanhã Vai faltar Outra coisa Quem sabe Não vão deixar Entrar no Jordão Não sei Mas qual é O objetivo O que foi Que Israel Deixou no Egito Deixou um país Construído Eles Construíram O Egito A descendência De Abraão Foi uma benção Para o Egito O Egito Ainda existe Por causa Da descendência De Abraão Porque José Foi para lá Para não deixar Que eles morressem De fome Nos sete anos De fome Qual é a benção Que nós fomos Para o Egito Quanto tempo Nós gastamos De oração Plantando A semente Por aquele país Nós temos Irmãos Ali No Egito Eu vou levando Uma família Para orar E botarem as crianças De lá do morro Dona Marta Para orar É a família Do nosso Irmão Samuel Que está criando Seus filhos Ali Ele é copta Ele é cristão Não é fácil Ser cristão Num país muçulmano Eles estão ali Levantando o nome De Deus Clamando Pelo nome De Jesus Fazendo o trabalho Que nós não temos Ânimo Para fazer Quantas vezes Num país Tão livre Para pregar a palavra Como é o nosso O que foi Que você deixou Que abençoou O Egito Quanto tempo De oração E clamor Pelo Egito Você deixou lá E do sentido Espiritual O que tinha Que ter ficado No Egito E não ficou É preciso Que deixemos Quando Jesus Cristo Falou Desculpem Quando Deus Falou Com Moisés A Bíblia diz assim Tendo partido De Rephidim Vieram Ao deserto Do Sinai No qual Se acamparam Ali pois Se acampou Israel Em frente Do monte Subiu Moisés A Deus E do monte O Senhor O chamou E lhe disse Assim Falarais A casa De Jacó E anunciarais Aos filhos De Israel Tens De visto O que fiz Aos egípcios Como Vos levei Sobre asas De águia E vos Cheguei A mim Agora pois Se diligentemente Ouvirdes A minha voz E guardardes A minha aliança Então sereis A minha propriedade Peculiar Dentre todos Os povos Porque toda A terra É minha Vós me sereis Reino De sacerdotes E nação Santa São estas As palavras Que falarás Aos filhos De Israel Vós me sereis Reino De sacerdotes Nação Santa Vem Pedro E diz Para nós Vós Porém Sois Raça Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo de Propriedade Exclusiva De Deus Afim De proclamar Diz As virtudes Daquele Que vos Chamou Das trevas Para sua Maravilhosa Luz Quando Pedro Diz Que nós Somos Sacerdócio Real Qual a Diferença Entre ser Sacerdócio Real E sacerdócio Santo Eu gosto De citar Um exemplo Entre Aqueles Dois Filhos Da princesa Diana Quando eram Mais jovens Porque O que mais Nós temos De realeza Próximo De nós No ocidente É a família Real Britânica Aqueles Dois Meninos Iam Para a escola Como todos Os outros Meninos Mas Quando eles Chegavam Na escola Eles chegavam Com a guarda Real Num carro Da realeza Vestidos Nobremente E eles Pelas suas vestes Pelos seus Modos Pela sua Qualidade De vida Eles Estavam Mostrando Para todos Fazendo uma Propaganda Do que é Ter Sangue Real Então a vida Deles Era fazer uma Propaganda Do que é Uma família Real Então Pela roupa Que eles usavam Pelos Livros E mochilas Que eles tinham Pelo horário E toda a vida Deles Provava Que eles vinham De uma descendência Real e nobre Então eles Proclamavam As virtudes Da realeza Britânica Então eles Então Agora no versículo 5 De Pedro Primeiro de Pedro Capítulo 3 Ele diz Que nós somos Sacerdócio Santo Então no versículo 9 Ele diz Que somos Sacerdócio Real Primeiro de Pedro 3 Mas no versículo 5 Ele diz Que nós somos Sacerdócio Santo A fim De oferecermos Sacrifícios Espirituais Agradáveis A Deus Através de Jesus Cristo Ele diz Também vós mesmo Como pedras Os que vivem Sois edificados Casa espiritual Para ser De sacerdócio Santo A fim de oferecer De sacrifícios Espirituais Agradáveis A Deus Por intermédio De Jesus Cristo O que significa Que nós Há momentos Em que nós Agimos Como sacerdócio Real Há momento Em que agimos Como sacerdócio Santo Aqueles filhos Da Diana Saíam lá Da escola E tudo mais Eles vinham Eles tinham Acesso A monarca Eles tinham Acesso Ao trono Eles tinham Acesso A intimidade Da rainha Porque Parente Neto Da rainha Nesse momento Ele Nós Quando nós Estamos Fora No nosso Trabalho Na nossa Vida Secular Por aí Nós somos Sacerdócio Real Com a nossa Vida Com o nosso Estilo Com o nosso Comportamento O nosso Modo de vestir Nós somos Sacerdócio Real Nós Proclamamos Para todos Pelo nosso Modo de ser O que é ser Um filho De Deus Mas quando Nós saímos Dali Nós temos Acesso Ao trono Do nosso Pai Então nós Vamos ministrar Sacrifícios Espirituais Agradáveis A Deus Através de Jesus Cristo Nós Temos Acesso Ao trono Porque nós Somos Filhos De Deus Somos Nós Sacerdócio Real Somos Nós Sacerdócio Santo Que pisamos A terra Do Egito Uma terra Onde cristãos Têm sido Sacrificados Uma terra Onde os nossos Irmãos Não têm Tido o direito De celebrar O Natal Uma terra Onde eles Têm sido Mortos Mortos O Samuel Vem me pedir Oração O Samuel Vem me pedir Oração Eu estava Com a Ângela Quando ele Vem pedir Oração Não foi Ângela Ele Vem pedir Oração Para nós Nós Conversamos O lugar Onde os nossos Irmãos Estão Sofrendo O que foi Que nós Deixamos Ali É preciso Que a gente Saiba Que Deus Está nos Dando um Tempo A nossa Responsabilidade É muito Grande Porque nós Vimos Nós estivemos Lá Por que Razão Hein Você Você Gasta Seu Dinheirinho Para Viver O que Você Viu Será Que você Precisava Ver Aquilo Tudo Será Que Deus Não Tem Um Chamado Maior Para Você Nós Precisamos Precisamos Tirar Um Tempo Para Refletirmos O que É Que está Acontecendo Conosco É Muito Sério Porque nós Estamos Numa Caminhada Nós Vamos Para o Monte Nebo E no Monte Nebo Alguma Coisa Tem Que Se Fechar Na Nossa Vida O Monte Nebo É O Ponto Culminante Da Nossa Vida Espiritual Nós Estamos Numa Caminhada Não Podemos Esquecer Nós Não Podemos Cometer Os Mesmos Erros Que Israel Cometeu Por Isso É Que Isso Aqui As Pessoas Não Sabem Isso Aqui É Terra Prometida Três Quartos Da Jordânia Metade Da Síria Todo Líbano Todo Iraque Toda A Palestina É Terra Prometida Mas Eles Falharam Em Tomar Posse Saímos Do Egito A Nossa Caminhada É Uma Caminhada Profética Nós Saímos Do Egito Com Todas As Dificuldades Que Tivemos Lá Saímos Do Egito Nós Estamos Caminhando É Preciso Que Nada Se Perca Meus Irmãos Eu Tenho Liberdade Para Dizer Isso Para Vocês A Pastor Heleno Pastor João O Pastor Mauri Me Conhecem Hein? Maurílio Eu só chamo Mauri Desculpe Me Conhecem Eu sou A Que Nasceu Primeiro De Todos Vocês Portanto Eu Tenho Cacife Suficiente Para Dizer Para Vocês Abram Os Olhos Para Que Vocês Não Percam Esse Momento Cuidado Com Que Vier Com Que Está Acontecendo Eu Se Fosse O Diabo Eu Ia Tentar Atrapalhar Ele Está Atrapalhando Pouco Está Atrapalhando Pouco Eu Se Fosse O Diabo Ia Fazer Mais Só Pode Ser Deus Que Não Está Permitindo Porque O Que Deus Pretende Através De Nós É Coisa Muito Séria Portanto Vamos Abrir Os Nossos Olhos Para Não Cometermos O Mesmo Erro Que Israel Cometeu Deus Nos Chamou Nesse Momento Como Igreja Hoje Nós Somos Escolhidos Eu Tenho Certeza Eu Tenho Prazer Imenso De Estar Aqui De Ter Trazido Minha Filha De Ter Trazido Mais Uma Menina Intercessora Minha Filha Também Agora De Ter Trazido Outras Filhas Eu Digo Filha Assim Porque São Mais Próximas Eu Já Conheço Há mais Tempo Mas Eu Digo Pra Vocês Eu Tenho Um Coração De Mãe Tão Enlarguecido Que É Uma Coisa Fora Do Comum Hoje Até Lá Em Petra O Menino Veio Me Se Disse Meu Filho Assim De Graça Daqui A Pouco Ele Estão Me Chamando É De Avó Mesmo Ele A Disse Mãe O Que Eu Quero Dizer Para Vocês Não Se Aborreçam Comigo Não Mas Vamos Levar Isso Aqui Mais Sério Tá Bom Que Deus Nos Abençoe E Nos Guarde Amém Amém